Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois locos Olha a gente na sua cama de novo O que se sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois locos Olha a gente na sua cama de novo O que se sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Que eu quero aprender a falar um pouco Que eu quero aprender e aprender Eu preciso aprender a falar um pouco